O subtítulo dado aqui pelo editor, Bênçãos para aqueles que temem a Deus, Cântico de degraus, que era o cântico entoado enquanto iam para o templo, né? Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera no interior de tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Descião o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias de tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. de Jerusalém, teus filhos te abençoado, e verás o Senhor te abençoado. E verás os filhos, teus filhos te abençoare, teus filhos te abençoar, e verás os filhos. A paz do Senhor te abençoar, e verás os filhos, e verás os filhos que te abençoar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto